Olá! Seja bem-vindo ao Fuxico Gospel em um minuto. Vamos ao resumo do que acontece no mundo gospel. O pastor Sinus Malafaia, líder e fundador da Alivec, tem forma de ser bastante duro com suas palavras, e isso lhe rende críticas aos montes na internet. O fato de se envolver em questões sensíveis da sociedade e em postos que atinge diretamente a família cristã, levou o pastor a se tornar uma espécie de defensor da moral e dos bons costumes. No entanto, é impossível que Malafaia se manifeste sobre alguns assuntos sem que atinja em cheio de alguém próximo a ele. Isso aconteceu na noite da última segunda-feira, quando o pastor publicou nas redes sociais um trecho de uma pregação. Em sua ministração, Malafaia faz um duro discurso sobre cristãos que se divorciam, usando como base o trecho de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, e citando especificamente a primeira parte do texto, Eu odeio o divórcio. O pastor não economiza em suas palavras. As cantoras gospel Daniela Araújo e Priscila Cântara finalmente reataram amizade, depois de longos meses com o clima 13-3-2. As artistas eram muito próximas, antes da polêmica que quase acabou com a carreira de Daniela, ao ser flagrada com drogas. Deixaram de se seguir nas redes sociais, depois que Priscila fez uma declaração, dizendo que a amiga era como filho pródigo, se referindo à polêmica que Daniela se meteu. Daniela não gostou muito da comparação, e como na época se afastou de todo mundo para tratar dos seus problemas, acabou deixando esse assunto mal resolvido com Priscila. Mas uma famosa que se tornou evangélica, acaba denunciando que ela abriu a agenda para contar seu testemunho à igreja em todo o país. Em uma turnê que pretende ensinar, entre outros pontos, como o casal Freixão deve se comportar entre quatro paredes. Trata-se de Angela Bismarck, escritora, repórter, modelo, apresentadora, e vários outros títulos que herangem como mais nova personagem gospel do mercado dos testemunhos. Amanhã tem mais um Fuxico Gospel em 1 Minuto. Não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado. Um grande abraço, e até mais. 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 Um grande abraço, e até mais.